Música Veja a linha de defesa do Palmeiras montada na risca da grande área, pintou o cruzamento na área, o desvio, o Everton! Cedo começa a mostrar reflexo, bola erguida pra dentro da área, veio o toque de cabeça e o Everton aparece então pra espalmar, cruzamento do Marlon, e quem surgiu ali me pareceu. Piqueires, escora pra Veiga, ajeitou, pé direito pra levantar, bola fechada, veio o toque, gol! Mas não tá valendo. Rafael Veiga, e a gente vai ver pela repetição de onde apareceu o Jailson, se a posição era correta, se a posição era irregular, bola erguida, ó o Jailson lá no meio, ó. Quase 21, chega de novo o Palmeiras, Rony por dentro, acelera, prepara o chute, ainda ele, Rony bateu, espalma Zé Carlos! Não se brinca com o artilheiro, por isso... Eles vão trocando uma ideia, né? Vão se acertando, vão tentando acertar. Levantamento perigoso, bola fechada, o toque de cabeça na trave! Dessa vez, a trave evita o primeiro gol do Palmeiras no ano, e o toque foi do Gustavo Gomes, no título do ano passado. E agora, será que vai encaixar? Se manda Hendrik, olha aí a vontade do garoto, ó, de canhão, a atarrisca de longe, Zé Carlos duas vezes! Na coragem, né? Pegou a bola, queimou pro gol, não ficou esperando a definição. Impossível, né? Esse menino tomava... Olha o Everton lá, grafite, ó! Olha o Everton lá, ó! Bola esticada e mal, esticada aqui pelo Marcos Rocha. Olha a jogada por dentro ali do Carlos Jatobá, hein? Percebeu o avanço aqui na esquerda do Fernandinho, o Fernandinho recebeu livre, à vontade, bateu, colocado, Everton! Bola esticada pelo Marcos Rocha, aí o Fernandinho, ó, recebeu, foi levanto, com a defesa recuando, encolhendo. Atenção, cobrou se lhe falta o Everton. Gol! Olha ele aí! Dudu! Pro... Certamente deve estar utilizando a computação gráfica para poder determinar a posição dele, e o gol está sendo anulado. Quando ainda estava descobrindo se o gol seria válido ou não, eles foram chamados de volta para o banco e, posteriormente, de volta para substituir. Olha essa bomba e a bola raspa no travessão! Impressionante a força no pé direito do Zan Rafael, enquanto o Renato Cury nos trazia esse relato, né? Aí depois enfrenta o Ituano no dia 25, lá em Itu, e parte então para a decisão da Supercopa. Dudu, caiu, pediu falta, não levou, a vantagem seguiu, insiste o Palmeiras! Navarro, Dudu, deu certo aí, cruzamento para a área, pode pintar a chance, bateu para o gol, tem desvio! Tchau, 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 tchau!